Entrevista com o atacante Matheus Carvalho, autor do golaço de bicicleta no clássico Come Fogo. Matheus, a primeira pergunta, como foi o lance do gol? Foi o gol mais bonito da sua carreira? Com certeza, pela proporção, pela dimensão que tem o clássico Come Fogo, muito importante para o futebol paulista e para o futebol brasileiro tradicional. E tive um gol parecido há uns anos atrás, mas esse gol eu considero como ontológico, como o primeiro e como o gol mais bonito da minha carreira. A próxima pergunta, como você viu o apoio do torcedor? E no domingo, vocês esperam esse apoio? Com certeza, já aproveito e faço a chamada aí, que vai ser como se fosse uma final para a gente. A gente vem dos resultados negativos, mas a gente está mostrando nosso valor. Infelizmente, teve aquela confusão lá contra o São José, mas bola para frente. Então, torcedor compareça, a gente vai com força total para esse jogo de domingo contra o Volta Redonda às 11 horas aqui no Estádio Santa Cruz. E vamos para cima deles conquistar mais uma vitória. Matheus, você vem tendo sequência de jogos e melhorando o seu rendimento em campo. O seu gol no Clássico mostra que vai continuar brigando pela titularidade no Brasileirão? É, eu estou aqui para brigar, né? Não posso ser hipócrita de falar que eu estou contente no banco de reservas. Mas, pô, estou com paciência, estou trabalhando quieto, estou esperando as opções do professor Paulo Baia. Estou deixando essa pulga atrás da orelha dele, mas respeito meus companheiros que estão jogando. A gente teve uma sequência de quatro vitórias aí com a mudança do time titular. Pô, cara, mas é isso. Quem estiver jogando, eu vou ficar na torcida e vou trabalhar quietinho, só aproveitando minhas oportunidades. Que, pô, estou tendo aí na Copa Paulista. Esse jogo do Clássico foi muito importante para adquirir ritmo, adquirir confiança. E é isso, vamos seguindo nessas competições fortes para a classificação da Copa do Brasil na Copa Paulista. E conquistar o acesso aí à Série B, que é tão sonhado pela gente. Matheus, qual o significado desse gol para você? E como tem sido essa retomada no Botafogo jogando a Copa Paulista? Ah, eu falei desde quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido. E esse gol, acho que coroa todo esse trabalho, todo esse carinho. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, cara, e todo o trabalho do grupo, entendeu? A gente formou uma família, cara, esse grupo desde o começo lá do Paulistão é muito bom. Tudo que chega, a gente já agrega, todo mundo já se sente bem, como se já se conhecesse há muito tempo. E isso facilita o nosso dia a dia, facilita o nosso convívio. E é isso aí, vamos seguir forte, cara, porque tem mais três batalhas pela frente. Domingo já é uma final e depois a gente pensa na próxima fase. Mas já vai começar domingo aí com o Volta Redondo, com uma equipe muito qualificada. E vamos para cima deles. Matheus, parabéns pelo golaço de ontem. Na minha opinião, como foi um verdadeiro gol de placa em um clássico, você merece uma bela homenagem do Botafogo. E o seguinte, conseguiu dormir até agora ou ainda está pensando no gol? Ah, estou pensando no gol. Está muito recente, dormi pouco. Fui até para casa, fiquei comemorando com a minha esposa, vendo os vídeos, estava ligando para a minha família pelo FaceTime. E recebendo mensagem no Instagram, no Facebook, nas redes sociais que eu tenho. Mas é isso, cara. Só coroou o trabalho de todo ano que a gente está fazendo. Pô, classificando em sexto lá no Paulistão. E agora na Série C, a gente tendo essa retomada aí no G8. É isso aí, cara. Estou muito feliz. Não dormi direito, mas... Pô, a gente trabalha para fazer mais gols assim, né? E vamos que vamos. Matheus, nessa temporada você já atuou como atacante pela esquerda e como meio campista. Onde você se sente melhor para atuar? Ah, eu me sinto melhor dentro de campo. Como titular, seja de ponta, de meio, de falso centroavante ali, de volante. Onde o professor Paulo Baia me colocar, cara. Eu vou jogar, vou honrar essa camisa. Como eu disse outras vezes, foi muito bem recebido aqui. E se tiver que suar a sangue para o Botafogo conquistar seus objetivos na temporada, eu vou fazer de tudo aí junto com os meus companheiros. E a última pergunta para você. Matheus, o Botafogo contratou o atacante Salatiel. Você conhece o atleta? Já jogou a favor ou contra? Então, já joguei contra, já joguei junto também lá no Náutico. Mas não estava sabendo da situação, estou sabendo agora. Isso aí está a cargo da diretoria, né? E vamos esperar que venha para somar. Conheça o atleta, conheça a pessoa. E se vier, vai ajudar bastante aí nessa reta final da Série C. E é um cara que conhece a competição, já subiu com Sampaio Correia e com Remo. E é isso, cara. Vamos mais um para chegar para somar, para ajudar a gente. Eu estou muito feliz também pelo meu momento aí, pelo momento do grupo. E vamos que vamos. Estou esperando essa homenagem aí da assessoria. Vamos ver se eles armam alguma coisa para mim aí. E obrigado pelo carinho de todos aí. E obrigado pelo carinho de todos aí.